E a Betel já é uma empresa tradicional no ramo de telecomunicações, eles já estão mais de 15 anos no mercado e agora você vai comprar aqui o seu aparelho digital ou analógico em 3x sem juros. É uma promoção especial dessa semana aqui na Betel Telefones. Uma loja também que investe cada vez mais na qualidade de atendimento pra que você saia contente com o aparelho certo que você estava imaginando. E aqui o preço especial, gente, na linha digital e analógica. Por exemplo, o aparelho da Motorola Digital UltraTAC 700. Eles conseguiram um preço especial com distribuidor Motorola, tem um lote de poucos aparelhos nessa semana e o preço, gente, em 3x sem juros. Veja bem, hein? R$363,00. Esse aqui que é o UltraTAC 700 com 50 memórias alfanuméricas. Preço especialíssimo da Betel Telefones pra você. Agora o UltraTAC 750, esse vai sair também no preço muito bom, R$488,00 em 3x sem juros. E esse já tem mais funções. Ele tem vidracol, tem 102 memórias alfanuméricas. Olha, um aparelho excelente e com garantia nacional. Preço, R$488,00. Dá pra repetir em 3x sem juros na promoção especial da Betel Telefones pra você. Não perca, tem todos os aparelhos, as melhores marcas, acessórios pra você. E a Betel tá arrasando nessa semana. Então aproveite, venha buscar rapidinho o seu aparelho antes que acabe, viu? Eles ficam de segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado até 17h e domingo, só Shopping Jardim Sul, das 14h às 20h. Avenida Ibirapuera 2064, 11º andar em frente à Igreja de Moema, telefone 549-9733. Jauberia 205 Moema, telefone 575-8444. Serra do Japi, 1250 Tatuapé, telefone 294-4333. E Shopping Jardim Sul, piso 2, loja 321, telefone 844-6660. Seu aparelho UltraTAC e UltraTAC 750 aqui na Betel. Três vezes, aproveite.